Use gratuitamente até um serviço por mês de instalação, reparo, hidráulicos, elétricos, desentupimento e chaveiro. Sabe quanto que custa esse seguro na Porto Seguro? 12 parcelas de R$ 80. O Itaú tá me dando de graça. Vai somando o que eu vou mostrar pra vocês, pra vocês entenderem o tamanho do negócio que é. Quando você abre o Itaú Personalité, ele vai abrir pra você as minhas vantagens e os níveis, né? E aí, o que acontece? Os minhas vantagens do Personalité, você vai ver que ele vai mostrando os passos que você tem que chegar pra você conseguir ganhar benefícios, né? E o minhas vantagens agora aparece na entrada. Você abre o aplicativo e tá lá, minhas vantagens, tá? E também, o minhas vantagens está entrando para o Uniclass aos poucos, igual aconteceu com o Personalité. Então, vocês que são do Uniclass, devem também estar vendo isso daí, tá? Também devem estar vendo isso daí. Mas por que eu não sou a favor do Uniclass por enquanto? Por quê? Porque o Uniclass, o que ele vai te dar? O Black e o Infint Senuidade. Só que o Black e o Infint do Uniclass, a pontuação é muito ruim. É 1.8. Não tem salavip, né? Nos cartões do Uniclass. Então, minhas vantagens para o Uniclass servem pra você não pagar tarifa e não pagar anuidade. Mas em termos de benefícios bons ao cartão do Uniclass, não tem. Então, acaba que não sendo tão vantajoso o Uniclass pra esse sentido. Já o Personalité, ele tem cartões bons, tem uma vantagem maior. Porque o Personalité é o melhor programa do banco. Mas quem não tem condições de ser Personalité nesse momento, não tem problema. Você está diante de um grande banco, de um grande segmento comparado ao Bradesco, Santander, BRB, Caixa Econômica e Banco do Brasil. Brasil, Bradesco Exclusivo, BB Exclusivo, Milênio do BRB, Afinidade do Banrisul, Van Gogh do Santander. Então, você tem aí, ao segmento do Uniclass, um segmento melhor que o deles. No entanto, ainda eu acho que falta um pouco de melhoria ao cartão e à conta corrente em si. Mas vamos falar aqui do Personalité pra que vocês entendam esse conceito do segmento Personalité e Minhas Vantagens. Bem, quando a gente fala de processos, quanto maior é o processo que você tem com o Personalité, maior é os seus benefícios com o banco. E isso aqui, só pra que deixe ilustrado a vocês, isso daqui, nível 3 que estão vendo, nível 2, nível 1, nível 4, nível 5, nada mais é que relacionamento. Nada mais que relacionamento. Gravem isso, porque essa palavra, ela é muito forte e lá atrás eu falei pra vocês que o Personalité e os bancos, quem fizesse relacionamento, teria maiores vantagens. Então, eu disse lá no começo do ano que a palavra relacionamento e reciprocidade, elas andariam juntas durante o ano de 2023. Então, se vocês puxarem lá atrás, no início, eu disse isso e acontece hoje. Reciprocidade, relacionamento. Reciprocidade, relacionamento. Reciprocidade, relacionamento. Reciprocidade, relacionamento. Então, quanto maior é o seu relacionamento e reciprocidade, maior será o seu nível. Então, quando a gente olha aqui, por exemplo, assistência residencial, residencial gratuita. Eu tenho direito. Eu não preciso pagar seguro pra Porto Seguro. Eu não preciso comprar seguro da Porto Seguro. Eu não preciso comprar seguro de outra empresa, porque o Itaú me deu de presente. Conte com assistência residencial Personalité. Personalité, use gratuitamente até um serviço por mês de instalação, reparo, hidráulicos, elétricos, desentupimento e chaveiro. Sabe quanto que custa esse seguro na Porto Seguro? Doze parcelas. De R$ 80,00. O Itaú tá me dando de graça. Vai somando o que eu vou mostrar pra vocês, pra vocês entenderem o tamanho do negócio que é. Quando fica disponível? Esse benefício tá disponível sete dias úteis após a sua chegada no nível 3. Agende o serviço pela central de rendimento de mais localidades. Um serviço como esse, pessoal, um serviço como esse, das minhas vantagens, que você ganha do Itaú, de graça, é muito forte. Um banco trazer pra você um seguro, um seguro que é coberto pela empresa Porto Seguro e Personalité. A Porto e a Liberty é as duas maiores seguradoras do país. A Liberty Mundial, a Porto Seguro Nacional. E observa que o Personalité tá te dando um seguro que é gerenciado por quem? Pela Porto Seguro. Então, a gente tem aqui em nossas mãos, olha isso aqui. Olha isso. Olha que maravilha. Olha que benefício. Olha isso. Ó. Pode ver. De graça. De graça. Ó. Que maravilha. Olha que maravilha. Tá vendo? Ó. Então, isso aqui é um benefício que vocês estão tendo da Porto Seguro, de graça, que o Itaú deu de presente. Tá? Tá vendo que maravilha? Show de bola. Esse é um dos pilares aqui. Tá? Vamos dar uma olhadinha em outra coisa aqui também. Vamos dar uma olhadinha. Estacionamento. Olha bem. Estacionamento gratuito, próximos aos vários aeroportos, né? Próximos aos próximos aos vários aeroportos. Quatro diárias grátis ao ano, estacionamento nas proximidades do aeroporto. Basta informar o CPF, escolhido no CPF, passo o CPF no estacionamento, que a cobertura será feita. Você pode escolher quatro dias de cobertura, né? Com estacionamento grátis. Mais ou menos uma cobertura de quatro dias, você vai pagar aí uns 150, 200 reais, dependendo do aeroporto. De graça. Tá? Então, mais um benefício pra vocês aqui. Vamos aqui mais um. Taxa zero de corretagem. Então, clientes personalitê tem taxa zero a investir nas ações, BDRs, ETFs, fundos imobiliários, canais digitais, corretoras. Tudo sem taxa. Pra clientes nível 3. Tá? Então, também, outra vantagem legal aqui. Vinhos ministral. Então, quem curte vinhos e tal, aí, 15% de desconto, tá? E mais quatro pontos a cada real, né? Então, nem vou pular essa parte aqui, não interessa. Personalitê, JHSF. Lembra aquele shopping, Catalina Shopping, tem lá em São Roque e outros shoppings? Eles têm parceria de duas horas de estacionamento grátis. Então, o Catalina Fashion Outlet, duas horas gratuitas pra clientes personalitê. Tá? Então, também, maravilhoso aqui, lá em São Roque. Tá? 10 dias sem juros no cheque especial. Maravilha. Tag do Itaú sem mensalidade. De graça. Tag Itaú livre de mensalidade. Cinema com 50% de desconto. Cliente Itaú pode ter 50% de desconto. Um ingresso por sessão na sala de cinema Play Art e Cine. Ou dois ingressos na sessão Espaço Itaú de Cinemas. Isso é o nível 3, tá? Nível 4 é de graça. Ganhe mais pontos nas parceiras. Pacote de serviço Itaú sem taxa. Ou seja, não tem mensalidade no pacote de serviço. É grátis. Tá? É gratuito. Cartões do Itaú Black Infinity sem anuidade. E experiência personalitê em restaurantes, hotéis e tudo mais. Tá? Para o nível 4, cinema grátis. Vinho todo mês grátis. Um luxo. No nível 5, cartão The One sem anuidade. E dólar e euro com condições especiais. Você está vendo aqui esse cadeadinho fechado? Porque para mim não foi aberto porque eu não cheguei no nível. Então, como eu não cheguei no nível, eu não tenho o cadeadinho aberto para mim. Você pode ver o nível 4 fechado também. Então, para mim, não está disponível esse nível. Porque eu estou no nível 3. E para poder alcançar os níveis, você tem que atingir essas metas. Fique em segurança. Então, por exemplo, vida e residencial. Seguro de vida e seguro residencial. Esse seguro aqui, eu já ensinei a vocês como que vocês fazem para ganhar esses dois pontos. Facílimo. Só olhar para a palma da minha mão que vocês vão aprender. Eu só não posso abrir isso aqui em live. Mas, ó, seguro residencial, facinho. Tá, ó? Facinho. Tá? Então, imagina que aqui seja reais. Tá? Um real, dois... Vou falar como todo mundo fala, tá? Um real, dois real, três real, quatro real, cinco real. Né? E coloca mais noventa centavos. Tchau, 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 tchau.